Música Bem-vindo ao 6 Música Miguita Gangs 88 A segunda secção O meu mano Bessa e o Igor O resto é elemento de Estado Criminal Apresentado por todos os meus manos 6 With love É mais uma história feita, de verdade, nua e crua Onde espera o preconceito e a desigualdade Perduram, onde ninguém quer ouvir verdade Pois toda a gente censura Onde o meu pai foi o destino e a minha mãe foi a rua 6 da manhã, polícia entra no bairro Para fazer rusga, partem as casas todas Até revistam roupa suja, eles abusam Da violência quando obtêm os mandatos Por isso é quando não têm, sei que meus manos Sejam armados, eles escolhem e partem tudo Mas nunca encontram nada Antes da sua chegada a artilharia está desmarcada É mais uma família que por eles fica marcada E ainda nos chuparam para termos a boca calada Esses corruptos ainda não acabaram com os pacamentos nas esquadras Usam toalhas molhadas, chupo pontapés e chapadas E nunca sobra ninguém que veja a origem das marcas As declarações de um bofia são sempre bem aldrabadas Mas cá em cima não sei-se, a história muda o contexto Aqui bofia não agride nem que tenha pretexto Lá fora fazem o que querem ser, ter qualquer direito Mas cá dentro vocês já sabem tem que haver respeito 88, estamos prontos a avançar 88, com balas para o ar 88, partos de levar e calar Daqueles que nos estão sempre a difamar 88, aqui não vão entrar 88, estamos prontos a disparar 88, são vocês que nos vão tirar Aquilo que nos custou a alcançar Acreditar na justiça, se é para atrasados e burros Se a justiça existisse, bofes não eram corruptos Se a justiça existisse, não condenavam os putos Se fássemos iguais na sociedade, éramos todos mais cultos O pobre quando é julgado, é sempre condenado O rico quando é culpado, é sempre elevado O seu processo acaba sempre por ser arquivado Enquanto o pobre passa o resto da vida fechado Nestas ruas cada vez aumenta a frustração Porque são poucos os que dão passos para a revolução Gangsters 88, foi para todos um problema Mas fomos os primeiros a lutar contra este sistema Aqui os meus manos já batalham há muitos anos unidos Seja qual for os tronos, jamais estarão por rendidos Aqui é o onde escondem os soldados mais demidos Aqui foram três pernas, ou seja, os ossos partidos 88, estamos prontos a avançar 88, com balas para o ar 88, partos de levar e calar Daqueles que nos estão sempre a difamar 88, aqui não vão entrar 88, estamos prontos a disparar 88, são vocês que nos vão tirar Aquilo que nos custou a alcançar Isto é para todos aqueles que enfrentam a esta dura realidade Dia após dia para sobreviver Só quem o sente na pele sabe o quanto custa Representar todos os soldados de seis Mal a pena dizer nomes, você já sabe E representar todos os soldados da zona norte Drop-se, para a segunda secção Estado criminal Tchau 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 Tchau